TV Horizonte expande sinal para Ponte Nova através da TV Educar. Missa celebra os 15 anos da PUC-TV. E no estúdio de hoje, vamos fazer um balanço das atividades desenvolvidas pela PUC-TV em 2013. Hoje, a 19 de dezembro, começa agora o Espaço PUC. O programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! 2014 ainda não começou. As férias escolares acabaram de chegar, mas a PUC-Minas já divulgou o calendário administrativo e acadêmico do próximo ano. O semestre letivo começa no dia 3 de fevereiro e acaba um pouco mais cedo, no dia 9 de junho. A data foi antecipada devido aos jogos da Copa do Mundo entre 12 de junho e 13 de julho. Ao acessar o calendário, você vai saber quais são os prazos para solicitar dispensa de disciplina, fazer pedido de transferência e reopção de curso, requerimento de formatura e outras informações. O calendário está disponível no site PUC-Minas.br. Nesse período de chuva, a atenção deve ser redobrada no combate à dengue. Pequenas ações podem começar dentro de casa. Não deixe água acumulada em vasos, garrafas, piscinas, pneus e outros reservatórios que possam servir para o mosquito Aedes aegypti depositar os ovos. Nos campos e unidades da PUC, a Pró-Reitoria de Infraestrutura, em parceria com a Gerência Distrital de Controle de Zoonoses da Prefeitura de BH, criaram desde 2010 um comitê de combate à dengue na universidade. As ações previstas incluem o multirão de limpeza semanal dos jardins e limpeza quinzenal das calhas dos prédios. As pessoas com suspeita clínica da doença devem fazer exames para comprovar o diagnóstico. A medicação deve ser usada apenas com orientação médica. Recentemente, a TV Horizonte expandiu o sinal para a zona da Mata Mineira. A cidade de Ponte Nova é a primeira da região a receber a emissora. Desde outubro, a TV Educar exibe a programação da TV Horizonte e também a produção local. Uma conquista importante que se traduz em conteúdos de qualidade e compromisso com a informação e cidadania. No ano em que a TV Horizonte completa 15 anos, é com prazer que nós anunciamos a expansão do nosso sinal para a zona da Mata Mineira. E Ponte Nova é a primeira cidade a receber a nossa programação por meio do canal 11 da nossa TV Educar, que a partir deste momento passa a integrar a Rede Catedral de Comunicação Católica. A TV Educar sempre vem rompendo desafios, desde o seu início. Desde a primeira transmissão aqui em Ponte Nova, que foi com a ordenação de um salesiano dessa cidade, Padre Francisco. Então, desde aquele primeiro ato, aquela primeira transmissão ao vivo que a TV Educar exibiu para os Ponte Novaenses, hoje, com certeza, é um passo significativo para somar, agregar valores que foram construídos nesses 14 anos. Então, a TV Educar sempre estava próximo das pessoas mais simples, mais humildes. E, com certeza, agora, com a experiência da Arquidiocese de Belo Horizonte, junto com a Rede Catedral, vem somar o espírito de evangelizador, de educação e de cidadania. Para pensar um conteúdo novo é necessário também, que tenha recursos técnicos, né? Como é que foi a soma de esforços para essa nova etapa da TV Educar? Essa é a parte que eu diria até mais difícil, que é a parte financeira. O que aconteceu foi o seguinte, após a gente avaliar todos os equipamentos da TV Educar em Ponte Nova, a gente viu que precisava fazer uma modernização nesses equipamentos. Aí, aproveitamos que fizemos uma remodelagem na TV Horizonte, em Belo Horizonte, passando o estúdio para o digital e vários equipamentos, e, com isso, a gente pôde aproveitar equipamentos bons, que estavam sendo utilizados lá, e trazer para a TV Educar aqui em Ponte Nova. Então, isso facilitou. Independentemente disso, foi necessário adquirir alguns equipamentos, principalmente a questão de câmaras, comprar câmaras novas, que tenham um custo elevado, mas deu para a gente aproveitar muitos equipamentos da TV Horizonte, de Belo Horizonte. Isso aproveitando, então, a parceria, né? Estamos todos em casa, a casa é a mesma. Exatamente. Hoje, a TV Educar em Ponte Nova, eu diria que é uma TV só. A gente fica muito feliz de a gente poder estar expandindo o sinal da TV Horizonte. Uma das missões de Dom Romulo e do Dom Romulo é que a gente leve o nosso sinal para Minas Gerais do Rio. Como a gente não pode adquirir os 800 e poucos municípios de Minas, a gente tem que começar devagar. A nossa intenção é que, rapidamente, a gente possa atingir o Sosa para uma cidade universitária, Mariana, que é uma universitária, o Preto, que é uma universitária, para que a gente possa levar cada vez mais os nossos cunados, que é a educação e o futuro do Evangelho. Evangelho, que também esteve presente na missa celebrada em comemoração ao início dessa nova fase da TV Educar. Responsável por reforçar a grade educativa da programação em Ponte Nova, a PUC-TV também contribuirá com o conteúdo na parceria. A PUC-TV tem a obrigação, e faz isso com muita alegria, através de vocês, profissionais, de trazer a universidade para dentro da cidade, para dentro do coração das pessoas. Missão especial, sendo aqui em Ponte Nova, é essa promoção da cultura, da evangelização, da educação? É muito especial. Conheço bem essa história na cidade, nasci aqui, os meus familiares, na maior parte, moram aqui. Eu sei que essa cidade tem um potencial muito grande e fará uma correspondência também muito grande a todo esse investimento que nós estamos fazendo, de experimentar, no sentido mais profundo da palavra, a transmissão da TV Educar, com toda a riqueza da PUC-TV dentro dela, associada à programação local produzida pela TV Educar. A PUC-TV vai estar presente na TV Educar, através da grade de programação da TV Educar. Hoje nós temos 45 minutos de programação inédita na grade da TV Educar, que está dividida em três horários, na parte da manhã, na parte da tarde, com o espaço que é ao vivo e na madrugada. Trazendo para a cidade de Ponte Nova e para as cidades vizinhas de Ponte Nova, pouco mais de conhecimento sobre o que é a PUC-Minas, qual o papel da PUC-Minas na sociedade contemporânea. Quando nós nos unimos, nós percebemos que os desafios ficam muito menores, eles são superados. Em 2013, a PUC-TV completou 15 anos. Ao longo desse tempo, o canal vem se modernizando e aderindo às novas tecnologias que cada vez mais dominam o mercado da comunicação. E para comemorar a data especial, o reitor da Universidade e bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Giovanni Mol, presidiu a celebração de missa na Capela do Campus Coração Eucarístico. Além de inaugurar o canal universitário em Minas Gerais, a PUC-TV é referência para TVs universitárias de todo o país. Os 15 anos de emissora foram comemorados com a celebração de missa em ação de graças, presidida por Dom Joaquim Giovanni Mol, bispo auxiliar de Belo Horizonte e reitor da PUC-Minas. A PUC-TV é uma pérola da universidade que nós cuidamos com muito carinho. Uma história interessante, muito rica, mas representa sobretudo duas coisas. Um excelente laboratório, frequentado por estudantes, professores, com uma produção de alta qualidade, inclusive premiada em alguns momentos, mas representa também de um modo muito especial a promoção da cultura e da educação através da comunicação televisiva. É uma alegria enorme estar à frente da gestão da PUC-TV no aniversário de 15 anos da emissora. A gente está dando início a uma nova fase da emissora, onde a emissora, apesar de ser uma debutante, já se mostra madura para enfrentar os desafios da comunicação no cenário contemporâneo, permeado pelo universo do digital e de um outro modelo de receptor, que é também constituinte dessa comunicação. Se torna também um emissor e ajuda a gente a fazer essa televisão. Você é muito invocante Comemorar com fé e orações reforça a proposta da TV de um trabalho voltado para a educação, a área social e a cultura. Eu acho que a comunidade acadêmica deve, de certa forma, invadir o espaço da PUC-TV, não só para conhecer, perceber a beleza e a riqueza, e permitir-se invadir também pela própria TV. Cada departamento, cada prédio, cada instituto, para que haja uma profunda interação entre a PUC-TV e todos os organismos vivos da PUC-Minas. Como todo veículo de comunicação, e como a TV de natureza universitária, acadêmica, não poderia ser diferente, ela, no bom sentido, digamos assim, ela está condenada a se reinventar permanentemente. Nesse sentido, de oferecer oportunidades, de oferecer condições para que os alunos que hoje optam pela comunicação social busquem mais oportunidades de qualificação, disso eu não tenho dúvida. Acho que a PUC-TV vem cumprindo, nesses 15 anos, esse importante papel. A gente tem um compromisso com o telespectador de promover uma educação que difunda cultura e educação. De preparar esses alunos sempre para o mercado de trabalho, e de sempre preparar esses alunos bem, para que eles sejam destaques nesse mercado de trabalho e cheguem ao mercado de trabalho com reconhecimento por já terem passado pela PUC-TV. Composta por 23 estagiários, a emissora tem uma programação que se destaca pela experimentação de novas linguagens e formatos. Tem um ano que eu estou na PUC-TV e eu acho que tudo que eu aprendi na área do jornalismo, eu aprendi aqui. E eu digo que a PUC-TV não é um local apenas de aprendizados profissionais. Aqui você aprende ética, você aprende a lidar com as dificuldades da profissão. E eu conquistei uma, posso dizer hoje, que conquistei uma segunda família, essa segunda família é a PUC-TV. A PUC-TV está sendo minha escola, está sendo o lugar que eu estou aprendendo a fazer jornalismo, o lugar que eu estou aprendendo a produzir, a crescer, a me relacionar num ambiente de trabalho. Está sendo uma grande escola mesmo. Para mim é uma honra trabalhar na PUC-TV, porque fazer parte da formação acadêmica de tantos estudantes, eles começam muito cruz e com o passar do tempo, com a ajuda de todos, eles aprendem e essa troca é muito importante, muito legal entre os profissionais e estagiários. É aqui que a gente vai aprender, é aqui que a gente tem a oportunidade de trabalhar com pessoas que já são formadas, que vai nos capacitar ainda mais para o mercado. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos fazer um balanço das atividades desenvolvidas pela PUC-TV em 2013. Não saia daí, o Espaço PUC volta já!